Olha, a dona aranha atrasa o dono é um antidepressivo, né? Então, se você começa a ter ímpetos de raiva, uma coisa mais inibida, tem que considerar até sintomas mistos. Então, ou você pode estar fazendo uma depressão com episódio misto, né? Então, tristeza, angústia, melancolia, aí associar, de repente, a uma aceleração do pensamento, fuga de ideias, aumento de energia, irritabilidade, ou até se você não ficou ativada com o medicamento, sugerindo até, de repente, um espectro da bipolaridade. E aí a seguidora complementa, dizendo que eles pioram algumas horas depois do uso, né? Sempre param de fazer efeito e tal. E os avisadores de humor poderiam deixar mais apática. Na verdade, não. Os avisadores não deixam mais apática. Eles têm potencial antidepressivo, potencial ansiurídico. Podem ser bem interessantes, especialmente quando você está tendo esses ataques de fúria, de raiva. Inclusive, pessoas que começam a tomar antidepressivo e deixam de fazer efeito, os avisadores de humor ou antipsicóticos atípicos agem muito bem. Agora, lembrando que um quadro depressivo, ansioso, em que você tem uma piora de irritabilidade, usando antidepressivo, no caso a trazodona, e que você usa antidepressivos que deixam rapidamente fazer efeito, não dá pra excluir espectro da bipolaridade, tá? Outros transtornos mentais que incluem nesse rol de espectro são transtornos da personalidade, como borderline, por exemplo, tá? De qualquer forma, você tá vendo que você tá tomando medicamentos, não tá tendo resposta, eu sugiro que você converse com o seu médico até. Sugiro que você converse com o seu médico até pra uma investigação diagnóstica mais apurada, né? Porque muitas vezes a resistência a tratamento, ela está relacionada a diagnósticos equivocados, tá? Mas eu quero aproveitar esse story anterior dessa jovem seguidora, porque ontem eu atingi uma paciente também jovem, 27 anos, nem é daqui da região, ela viajou pra vir presencialmente aqui na consulta, e ela vem de um quadro de um ano de uma depressão muito grave, sem resposta a tratamento, fazendo crises de pânico, e chegou com uma prescrição gigantesca de medicamentos, e assim, falando de um quadro depressivo que já teve com 15 anos, aí teve um novo episódio depressivo com 22, e agora com 27, um terceiro episódio depressivo grave, que a fez, inclusive, ser afastada do último semestre da faculdade e tal. O que a gente tem que observar nesses casos, né? Muitas pessoas vão tomando, trocando remédio, vem, introduz e tal, e mantém a resistência. Por quê? Porque às vezes uma história clínica que não é tão apurada deixa de fazer um diagnóstico preciso. Ontem na consulta, eu, ela, chamei familiares, a gente conversou bastante, tentei minuciar essa história, e começou a dar sinais de que poderia ter feito um episódio de hipomania. E mesmo que não tivesse feito necessariamente um episódio de hipomania, a gente teria que dar atenção pra essa resistência a tratamento de uma depressão que começou muito nova, que cursa com crises de ansiedade, que pioram quando introduzem antidepressivos. Esses são alguns sinais que podem indicar que essa depressão, embora ela, à primeira vista, pareça uma depressão unipolar, ou seja, depressão, como muitos têm aqui, na verdade, ela pode ser uma depressão bipolar, ou seja, dentro de um transtorno afetivo bipolar, o que muda a terapêutica, inclusive com a troca, às vezes, de antidepressivos por estabilizadores de humor, ou mesmo com antipsicóticos ativos. Então, por isso, assim, se você começa a ter um tratamento que começa a enroscar, não melhorar, arrastado, é sempre ideal dar um passo pra trás, reinvestigar, tentar minuciar melhor a sua história de vida, isso com um psiquiatra, pra ver se, às vezes, é um diagnóstico, tá? Inunciar a história clínica pra investigar se não há outros sinais de fato que possam indicar o outro transtorno mental que, às vezes, passa despercebido mesmo, de repente, numa consulta, numa segunda consulta, e só com o tempo vai conseguindo enunciar melhor, tá bom? Então, fica a lição pra vocês, a ideia pra vocês, assim, os transtornos mentais podem ser resistentes, mas sempre começa a ficar muito resistente, muita troca de remédio, muita associação sem eficácia, olhar um pouco mais o aspecto de vida, ver, às vezes, algum detalhe que você não falou com o psiquiatra, ou que foi não tão bem investigado, e também nunca deixar de associar terapias não medicamentosas, seja uma reabilitação com TCC, com terapia ocupacional dependendo do quadro, ou então, com atividade física, meditação, uma dieta mais equilibrada, evitar o uso de álcool, de substâncias.